Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês e hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério e triste eu falo mesmo que é triste e muito sério eu já estou com a psicóloga Patrícia Fabi ela é psicóloga como eu já falei para vocês o atendimento dela ela faz vários atendimentos para as famílias casais crianças adolescentes e adultos e como ela é psicóloga ela fala muito das crianças e adolescentes hoje nós vamos falar de abuso e violação você sabe o que é? Muitas crianças têm passado por abusos e violações sexuais mãe que sai para trabalhar criança que fica em casa e acontece tudo como aconteceu um caso esses dias a mãe saiu para trabalhar ela voltou e o pai na cama com a filha Então isso é muito triste e o nosso assunto então será isso com a nossa amiga psicóloga Patrícia Fabi eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês com este papo que merece toda a atenção Oi gente eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicred 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semana nós durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta do nosso apoio cultural Então vamos bater um papo muito sério a partir de agora Tudo bem contigo? Tudo ótimo Que maravilha ter você aqui nesse cantinho que é meu sagrado esse lugar E lindo Muito obrigada Obrigada Um lugar lindo, gostoso, agradável, aconchegante E com uma figura maravilhosa que é a Patrícia Que eu já conheci ela anos atrás Em uma apresentação maravilhosa E depois disso ela começou a fazer parte do programa da Tamires Sempre que a Tamires precisa E ela sempre traz assuntos muito importantes E lembrando vocês também que você trabalha com constelação familiar Sim, constelação familiar E sobre esse assunto também tem uma especialização Olha, olha Ela é uma pessoa que tem uma formação maravilhosa E que pode estar ajudando vocês Bom, eu montei umas perguntas aqui Eu vou passar para ela E vamos discutir o assunto O estupro é o tipo mais grave de abuso sexual? Sim, podemos definir assim Porque muitas coisas caracterizam abuso sexual Mas quando há penetração, quando acontece o ato em si Com certeza vamos considerar o nível mais grave Inclusive em danos Então a gente É claro que nós não podemos Tanto físico quanto psicológico Determinar É, porque cada um vai sentir de uma maneira Às vezes um toque mais Apenas um toque vai causar o mesmo dano Do que o ato em si Mas com certeza, geralmente Quando tem o ato A mancha que deixa na sexualidade é mais intenso E os danos daí são mais intensos também Porque uma criança Vamos falar de uma menina, né? Que acontece isso Ela vai levar um trauma para o resto da vida dela? Para o resto da vida Todo homem que aproximar dela Quando ela, mulher Ela vai lembrar Um deles Um dos danos é essa Dificuldade de confiar no masculino, né? Então tem os danos primários Que é aquele que a criança fica carregando E por que é tão grave, Tamires? Porque vamos pensar Uma criança de dois anos de idade Com a sua sexualidade violada Dois anos de idade Como que ela vai acessar isso? Gente, dois anos de idade Ela não consegue nominar Ela não consegue compreender o que está acontecendo E daí a vida não flui Até para falarmos sobre as consequências Uma das principais consequências Baixa autoestima Autoconfiança Não existe E aí é muito difícil acessar e compreender Por que que essa pessoa é assim? Por que? Exatamente porque aconteceu quando muito criança Como que ela vai ter essa consciência? Por isso daí o tratamento A psicoterapia A constelação familiar Vem e ajuda a acessar conteúdos Tão, tão, tão íntimos e guardados Outra dificuldade É um assunto difícil de ser falado Então às vezes a pessoa até tem uma lembrança Um flash Mas por não conseguir denominar também E não saber com quem vai ter essa conversa Porque como que vão reagir Aí fica tudo guardado A violação sexual É a ferida mais difícil de ser curada Até com ferramentas terapêuticas E engloba o todo o nosso erro Então é mais difícil de ser acessado e curado Agora a criança que é violada Como você falou Quando acontece a constelação familiar Daí é ela e toda a família Como que funciona? A constelação familiar Vamos discernir assim Uma oportunidade legal Primeiro não tem nada a ver com religião Tá Que há uma crítica sobre isso A constelação familiar também não é psicologia Porque muita gente fala que é do espiritismo Isso Isso, que vamos acessar outras vidas Não, nós vamos olhar para as gerações passadas E para os traumas Que talvez ainda perduram no núcleo familiar A constelação familiar chama a constelação familiar Porque vai trazer consequências positivas e possíveis curas Para o núcleo familiar Então ela olha para o núcleo familiar Mas ela é feita individualmente Então até neste assunto Ah, eu tomei nota que a minha filha foi abusada E a filha é novinha ainda Então o menor de idade não constela Porque ele ainda está em processo A mãe, pela ordem, pode constelar isso pela filha Ela pode fazer isso pela filha? Qualquer assunto pode ser constelado Respeitando a ordem pela filha Então porque isso afeta o núcleo familiar Então olho para isso Para trazer possíveis curas para o núcleo familiar Verdade Agora quando nós falamos a respeito disso Nós sempre lembramos A criança que foi abusada Diz que sempre está por perto da família Se não é um integrante da família É alguém que está por perto Perfeito, Amiris E é triste demais Porque é o que dificulta as pessoas Acreditarem na criança Então quem são os possíveis abusadores? O pai Temos um preconceito com o padrasto Mas não é regra O avô provedor O avô provedor E assim, quanto mais faixa etária Mais idoso Eu tenho a impressão que na cultura Isso era mais natural ainda Dependendo da região É mais natural ainda Como se o corpo da criança Fosse propriedade dele E aí o provedor se sente no direito Se sente no direito No direito E na posse do corpo dessa criança E aí o melhor amigo O que frequenta a casa Vamos estar atentos O abusador não é asqueroso Ele é muito agradável Ele é muito comunicativo Cheio de astúcia Na maioria das vezes Porque exatamente Daí quando a criança vem e conta Alguma Alguma Toque Alguma coisa que aconteceu Imagina o fulano Mas Não É mais difícil de acreditar Então o abusador Ele é sedutor Ele é querido Ele Ele precisa ser Senão ele não vai atrair a vítima Agora só de pensar Que ali o pai Ou o sogro Avô Que está por perto Violar seu filho Gente Eu não consigo nem encontrar A palavra certa Para isso É Porque é asqueroso É triste demais É sujo É sujo É sujo Muito sujo E assim Para não cairmos só no julgamento A teoria traz que normalmente O abusador também foi abusado Então ele normalmente Foi uma vítima E aí aquele dano que causaram nele Sabe a história de que a gente exala Aquilo que temos dentro Então Mas não é Eu falo isso Porque é um ser humano E eu não posso só ficar olhando Para isso com o julgamento Mas eu não posso concordar E me conformar E silenciar Porque Ai tadinho Ele deve ter sido abusado também Opa Eu dou um caminho Para os meus podres E para as minhas dores Se eu tomar consciência E tomar uma decisão Eu não posso ficar danificando o mundo Verdade Agora em tudo isso O que é considerado Realmente Um abuso Tudo que viole A tua intimidade Então é como se fosse assim Um título Abuso sexual Subtítulos de abuso sexual Toques maliciosos Mensagens Piadinhas com duplo sentido Assédio moral Perturbação Assédio sexual Desculpa Perturbação sexual Tudo que viole a sua intimidade Por isso que eu não posso Não tem Fica muito grande Fica amplo Porque por exemplo Um toque na tua perna Às vezes uma pessoa Te abraça Te toca Te aperta E fica tudo bem Dentro de você Isso é gostoso Isso é confortável Uma outra pessoa Chega e faz o mesmo toque Hum Incomodou Assim até que eu explico Para as crianças Porque como que vai explicar Isso para as crianças Mas nas palestras Eu tento explicar No vocabulário deles Se aquilo gerou um incômodo Um mal estar Ficou pensando Nossa Na próxima vez que encontra Aquela pessoa Parece que você não quer E abraçar Falando com as crianças Algo te recuna Isso Aí tem Então às vezes a gente Não sabe o que tem Mas tem Então temos que nos proteger Dessa pessoa Uma mensaginha repetitiva Que te incomoda Que não é Em comum acordo Não é recíproco Qualquer aproximação A sua intimidade Vamos entender que intimidade São as características Do seu corpo Então não significa Que é só um toque Nas partes Íntimas É É qualquer toque Que te incomode Um carinho no cabelo E você não está De acordo com isso Você não está recíproca A isso E essa pessoa Está violando Sabe Rompendo um limite É abuso sexual Aí vai mudar As denominações Conforme o que acontece Verdade Agora o interessante É que Às vezes um bate-papo Entre amigos Ou uns colegas É interessante O negócio de toque Né? Tem gente que Né? Faz isso aqui E tudo bem E tudo bem Agora se uma outra pessoa Vier e fazer a mesma coisa Algo você não gosta Uhum Como se Assim O meu santo Não bateu com o dele A alma sinaliza A alma sinaliza Sim Mas nós adultos E uma criança E uma adolescente Como que vai compreender isso? Vai até sinalizar também Mas não consegue denominar Não sabe o que está acontecendo Até porque É meu pai É meu avô É o melhor amigo da família Ele é tão legal comigo Tem até pessoas Abusadas Que se apaixonam Pelo abusador Porque ele é tão legal E o toque Gera arrepio É Daí fica apaixonado Daí fica essa confusão Dentro da cabeça Eu odeio Mas parece que eu amo Eu odeio Mas parece que eu amo Porque ele trata bem O ódio E o amor E ele traz presente Estão juntos Na cabeça dela Aham E daí mais confusão ainda Mais dificuldade De chegar e contar Porque É ruim Mas também tem parte Que é boa Se é Traz presente Agrada Leva pra passear Leva pra tomar sorvete Principalmente uma criança carente Que nunca teve nada Isso Daí o abusador aproveita E dá tudo aquilo Que ela nunca teve Exatamente Por isso a idade de risco Maior é de 7 a 12 anos Então pais e mães 7 a 12 anos Cuidem mais Porque até Dos 7 a 12 anos Ele tá com mais autonomia Pede pra dormir na casa De alguém Então fica mais fácil Pro abusador acessar E essa criança Tem mais autonomia também E então uma idade de maior risco Assim bem como crianças Também podem ser abusadores Olha que sério Porque com 10, 12, 11 anos de idade A gente tem uma explosão hormonal E aí por falta de orientação E por curiosidade Um toca o outro Sem a intenção e o entendimento Que isso é um abuso Mas conforme isso chega A psiqueia ao coração Da outra criança Também pode caracterizar Um abuso sexual Verdade Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já Com a nossa psicóloga A Patrícia Fabi E vamos continuar então Falando sobre abusos E violações O abuso e violação A respeito de idades Que ela comentou agora Será que os pais Deveriam deixar as crianças Dormir na casa de amiguinhos? Eu acho que ali Tempo a interrogação Eu volto já Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa da poupança Premiada no Cicred? É isso mesmo Você concorre a prêmios De 5 mil reais por semana Meio milhão em outubro E um milhão em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar De mais de 2 milhões e meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Já de volta do nosso apoio cultural Vamos continuar então Como antes de a gente partir Para o nosso apoio cultural Eu deixei essa pergunta Será que devemos deixar as crianças Dormir na casa de amiguinhos? E tem pais que gostam de fazer isso Principalmente no final de semana Eles querem ficar sozinhos Um valenite? Exatamente E daí deixa os seus filhos Na casa de amiguinhos E daí? Muito cuidado A gente não pode ficar refém do medo Mas não podemos parar de vigiar Então eu faço uma comparação Você me conhece Eu falo que filho Quando vai para a casa dos outros É igual cachorro no pet shop Se ele não foi bem tratado Se ele não foi bem tratado Ele não quer voltar Não é verdade? Sim O cachorrinho não quer voltar Ele demonstra no comportamento Então por isso Então por isso nós temos que ter E desenvolver com os nossos filhos Uma comunicação muito próxima E daí ter um jeitinho Sabe aquele jogo de cintura? Daí filho Ai mas me conta Como que arrumaram lá para você dormir? Isso Então você não vai chegar na criança E perguntar assim Alguém abusou de você? A criança não vai ter maturidade Para ter essa conversa Então você tem que ir Pelas beiradas Sim Encontrar o caminho certo Então juntando tudo que eu disse Sem ficarmos refém do medo Então é tão gostoso também Dormir na casa dos outros Pelo menos eu tenho memória boa disso Mas não podemos deixar de qualquer jeito Ou não averiguar Dependendo o que aconteceu Ou a reação que essa criança voltou Nós precisamos acreditar nessa criança Porque abusador não tem cara de abusador Então às vezes você teme Que ele não vá naquela casa E a coisa está acontecendo em outra casa Como que vamos saber? Então se infelizmente isso acontece É como vamos reagir Porque é possível a cura É possível interromper os danos É possível Porque não vai ter como adivinhar Onde que isso está acontecendo Então eu não vou falar para vocês assim Não deixe Mas pense dez vezes Fique atento Observe o tratamento da pessoa Com o próprio filho E não é só homem que é abusador Ela só tirou falado em minha boca Eu quero comentar isso Mas assim É claro que Aconteceu com a mulher Há pouco tempo Com a professora ainda Então Aí a mulher como que ela comete abusos Às vezes em brincadeiras Às vezes no ato em si Aí usam a mão Tanto no menino quanto na menina E então assim Olha o que é uma caracterização de abuso sexual Quando uma mãe pergunta para um filho E daí filho Já Não vou usar o termo em respeito Já pegou E já fez tal coisa com as menininhas da escola Então isso pode Como isso chega no adolescente Quantos adolescentes são forçados a perder a virgindade Para provar a masculinidade E às vezes numa brincadeira Olha essa Que eu falo que tem coisa Que arrepia a psicóloga Já está nascendo pelo Deixa eu ver aí Verdade Nas meninas Deixa eu ver o seu peitinho Está vendo O que é violação Isso infringe a intimidade Sim Porque falar isso Inclusive no meio de outras pessoas Que absurdo Então o abuso também acontece através das mulheres Mulheres mais velhas Que são convidadas a tirar a virgindade do menino Então você foi convidada E às vezes até paga para isso Mas é você que foi e violou a intimidade desse menino Então mulheres também são abusadoras Num menor número Na maioria dos casos são homens Até quando o homem abusado Inclusive os homens afetivos Pessoas desrespeitam muito o homem afetivo Achando que é permitido qualquer ato com eles E abusam também desse grupo de pessoas É como acontece muito com os meninos Homens que pegam meninos Que pegam crianças também Pedofilia Exatamente Dos meninos no caso Isso também é muito grave Então nós temos que ficar muito atentos Acompanhei um caso Sem citar nomes Que a família percebeu o abuso Numa menininha de dois anos de idade Porque o ânus dela estava machucado Nossa Então aí eu fico pensando Que triste Uma criança de dois anos de idade Por menos provido que seja esse homem É um pênis de um adulto Numa menininha de dois anos de idade Eu não consigo imaginar a reação que eu teria Se eu descubro uma coisa dessa Por isso que às vezes os pais Encontram o abusador E acabam matando o abusador E vão para vias de fato Que a gente fala É o que nós sentimos É revoltante É inadmissível você saber Que a sua filha ou seu filhinho Ele foi abusado Então a justiça A justiça com as próprias mãos Nem espera Pela justiça dos homens Mas ele já vai direto ao fato Eu nem julgo também Não descer juiz para ninguém Mas eu não consigo imaginar Porque o ser humano irado Ele é capaz de tudo Exatamente Ele vai às últimas consequências Agora nós vamos passar A Patrícia vai passar para vocês É todos os cuidados Que vocês devem ter É como prevenir tudo isso Com seus filhos Com as crianças Até mesmo as crianças Que vêm na sua casa Porque tem aquele encontro Dos amiguinhos A gente tem que ter uma Tem que confiar às vezes Lá nas amiguinhas de escola Que vão para a casa Da sua filha Ou coisas parecidas Então não tem como Você proibir o seu filho De viver Aquele momento com os amigos Da escola Que conheceu E daí Como os pais devem Agir em cima disso tudo Tantas informações Então desde muito cedo Apresentar e falar desse corpo Como um sagrado Ser bem amigo Do filho Próximo da filha e do filho Então porque Às vezes O mal entendimento Começa ali em casa Então uma criança Ela tem acesso à sexualidade Desde que nasce Quando ela mama No peito da mãe Ela está tendo contato Com o corpo E isso vai já construindo O entendimento Sobre sexualidade Se desde muito Ah mas eu vou falar Sobre abuso sexual Com uma criança Não Você pode falar Sobre o corpo Sobre a pureza Sobre o sagrado Em que momentos Fique atento A oportunidade Por exemplo A primeira vez que O pênis do meu filho Ficou durinho Ele tinha uns 4 anos de idade E ele olhava e dava risada Se a gente reage assim Guarda isso moleque O que que está fazendo No meio da sala É feio Por que que é feio Nosso corpo é santo Nosso corpo é maravilhoso Não estou nem falando Em vias religiosas Mas olha Os detalhes do nosso corpo Nas palestras com criança Eu falo Você já parou Para pensar A importância do cotovelo Os nossos detalhes São preciosos Então daí Eu virei para o filho E falei Viu filho Que bonito Foi Deus que fez E aí Tem que cuidar Tem que proteger Já foi uma oportunidade De eu falar para ele Proteger Proteger Você a partir do momento Começar a tomar banho Sozinho Não precisa mais ninguém Te dar banho E quando alguém te tocar Tem que ser A mãe O pai As pessoas que te cuidam E daí já comecei A falar com o Leonardo Com quatro anos Filho Quando algo incomodar Se dentro do seu coraçãozinho Conta para a mãe Por mais estranho que seja Eu quero que você Sempre confie Que você pode contar Para a mãe Então não falei Nada de abuso sexual Falei do cuidado Com o corpo Se o seu filho Aí com que idade? Quando ele trouxer Algo para você Muito novinho Nem Não precisa abrir Esse assunto Mas sempre observá-lo Que jeito que chega Vamos considerar Até sete anos de idade Que jeito que chega Lá da casa Onde estava Eu me lembro Eu dando banho No Leonardo Aí eu ia secar ele E daí perto Do bumbumzinho Do anos Dele mesmo Assim Aí eu dava uma apertadinha Eu nunca li isso Em lugar nenhum É coisa de mãe Porque eu pensava Se ele reclamar Alguém tocou aqui E aí ele nunca reclamou Então Um cuidado A partir de sete anos de idade Já é importante Você ter uma conversa Com a criança Mais direcionada Então com sete anos de idade É natural Espera-se que a criança Estou tomando banho sozinha Então aí Começar a cuidar De não sair mais de Nu pela casa Não é porque tem problema Isso na tua casa Mas você vai estar treinando O seu filho Pra hora que ele está Em outro lugar Você mãe Daí não precisa mais Canoa na frente Do seu filho Mas não porque Vai trazer peso Ó filho Agora mamãe vai tomar banho E o corpo da mãe Agora você não precisa mais ver Então deixa a mãe Aqui na intimidade da mãe E você também Tem que tomar esse cuidado Então O tempo inteiro Dá pra ter Haverão oportunidades De conversar Mas sempre com leveza Sempre trazendo Por uma proteção E cuidado Não porque é proibido Porque é pecado Porque daí fica muito pesado Na cabeça da criança E aí falar dos amiguinhos Ó filho Nem amiguinho Um dia vi um amiguinho Dando um tapinha Na bunda do Léo Eu vi que era brincadeira Mas depois que o amiguinho Foi embora Eu falei Filho Isso não é o mais adequado Lembra que o teu corpo Quem toca é você E às vezes Dessa brincadeira Vai por uma outra brincadeira Por quê? Eu não sei se aquilo Chegou como brincadeira Na arruma do Léo Ou se chegou como Um incômodo Então vamos Cuidar da postura Né? E aí sim Você pode dizer pra criança Você pode usar assim Ó Sinal vermelho Igual semáforo Aqui sinal vermelho Aqui sinal vermelho Aqui sinal vermelho Punho Sinal vermelho Porque o abusador Com licença Pega aqui E escora na parede Exatamente Então punho Sinal vermelho Filho Ninguém pode Te acuar Ninguém pode Te pressionar Contra a parede E aí o que a criança Vai fazer? Eu falo aqui no consultório Grita Chuta Morde O que você encontrar Eu tenho uma criança Que eu atento Que ela fala assim Ai quando eu chego lá Agora Eu já olho Se tem alguma coisa Pra mim jogar na cabeça dele Se ele vir Aí eu Isso mesmo E se você contar pra alguém E não acreditar Venha aqui Conta pra mim Que eu vou Ajudar Orientar E vou E eu estou com você Porque eu acredito em você Verdade E sempre acreditar Nós temos que acreditar na criança Não precisa escandalizar Não precisa divulgar Mas eu acredito em você E eu vejo a sua dor Filho Vamos ver o que agora O melhor que vamos fazer com isso Porque a maior reclamação da criança é Eu falei ninguém Acredito em mim Tipo assim Ah você está falando besteira Coisa de criança Vai brincar Vai dormir É Você imagina Ele é tão legal com a gente Ele cuida tanto da gente Aí a criança não vai falar nunca mais Exatamente E perdura o abuso Em cima disso Nós podemos falar para nossos filhos Pequenos Conte comigo sempre Eu sou a sua melhor amiga Isso E o pai a mesma coisa Com certeza Então eu estou com você Palavras que dá força E segurança Eu estou com você Você é o meu bem mais precioso Qualquer coisa que aconteça de ruim Eu estarei e continuarei com você Pode contar comigo Conta para mim Então E que Quando que a gente começa A construir isso com o filho Desde que a gente comece A conversar com o filho Então até o seu bebezinho Fala no ouvido Fala enquanto ele dorme Porque vai construindo Dentro do inconsciente dele Este conceito A voz que traz segurança Ele vai assimilando Não precisa esperar A coisa ruim acontecer Então desde pequenininho Ele nasceu Ele está aí na sua barriga ainda Vai falando Eu sou sua parceira O seu pai É o seu principal protetor Para escutar isso E aí Olha que maravilha Eu falo Que eu Eu tentarei manter isso Com o meu filho Até quando briga lá na escola Ele fica sapateando Andando de casa Eu falo Hoje ele tem alguma coisa Para me contar Aí tem um pouquinho Ele fala Ai mãe posso te contar uma coisa Ai mãe mas você vai ficar brava Se for preciso eu vou ouvi-lo Mas primeiro eu vou te escutar Claro Sempre Ai você vai me corrigir Mãe vai me dar castigo Não sei Não ouvi ainda Mas se for preciso eu vou corrigir Mas primeiro eu vou te escutar E te considerar Eu estou com você Você está passando segurança para ele Isso Isso É a melhor forma Para essa criança Ou adolescente Ter a confiança de Eu vou assustar a mãe Mas eu posso contar para ela É E se tem algum adolescente Ou criança Que vai escutar a nossa entrevista Se para mãe e para o pai é difícil Ah mas e o irmão mais velho E a madrinha E uma professora Conta para alguém É preciso Qual o primeiro passo De curar os danos Tamires A quebra do muro do silêncio É eu externalizar isso É o princípio importante Quebra Chama-se Quebra do muro do silêncio Exatamente Confiar sempre em alguém Bom Para a gente encerrar O que você deixaria aí Para o pessoal de casa? Nós temos que Olhar Para o que acontece A nossa volta Acreditar Pior do que Porque é assustador Quando esse assunto chega Quando isso é descoberto Dentro do núcleo familiar Mas Pior do que esse susto E dessa tormenta Que vai Que acontece de fato É a consequência De uma vida Cortada De uma vida Prejudicada De uma vida Danificada Porque ninguém parou Para ouvir Então é ruim sim Tem pessoas que preferem Fingir que não ouviu A informação Mas pior do que Ouvir a informação É não fazer nada Então nós temos que Estar atento assim E não calar E não Para sim tentarmos Parar o abusador Ótimo Parar o abusador Não podemos deixar quieto Esse passado Não passa com o tempo Ele só se agrava Então temos que cuidar Dos nossos Dos amores Da nossa vida O nome da sua clínica? Centro de atendimento psicológico Fica aqui pertinho Da clínica dos olhos Do hospital dos olhos Meu instagram Pathy Fabi Psico Tudo com i E falem comigo Qualquer dúvida Falem comigo Não é uma sessão terapêutica Coloca lá no meu instagram Que eu vou responder vocês Para não ficar nada em aberto Podem contar comigo Eu estou com vocês Obrigada querida Que Deus abençoe você Amém Sucesso E para você também Amém Estamos juntos Estamos juntos Eu estou com você Eu também Esse lugarzinho Ela está aqui Nós estamos em um ambiente Bem quentinho Gente Muito gostoso Muito abençoado Muito abençoada Essa sala Gente Lembrando vocês Que esta matéria Está no nosso canal No youtube Eu sempre falo Quando está no youtube É para o mundo Então vocês Que acompanharam Esta matéria Com a psicóloga Patrícia Fabi Pegue isso para você Espalhe isso para os amigos Converse entre as amigas Porque é isso Que estamos precisando Né Disseminar Boas informações Para que não aconteça o pior Eu vou para o apoio cultural E volto já Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanóis Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar E lembrando vocês Mais uma vez Que estamos lá No meu canal Tá Canal Do Youtube Programa da Tamires Vão lá Se inscrevam E procurem Captar Todas as matérias Que a gente faz No programa da Tamires Que são bem informativas Como essa que eu fiz Hoje Com a psicóloga Patrícia Fabi Beijos e abraços Que Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês E prestem sempre Muita atenção Nos seus filhos Ok Beijos Até lá Trata TEM 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 Como isso TEM 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 Tchau, tchau.